Certo, 17-25, sexta-feira, 18 de janeiro, tamo aqui, suave, e nada a dizer, acho que... Vou parar o som aqui, fazer um rolê, tomar uma breja, ficar pampa, e é nóis, tamo aí, agora é só bola pra frente, fazer as coisas que tem que fazer, e tô bem melhor, percebo que tô bem melhor, assim, é muito da hora compartilhar isso, e valeu aí, é nóis. Tchau. 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 E aí